É Pela Ariel, o nome dessa música é minha avó, uma pessoa muito especial na minha vida. Agora eu vou falar um pouco da minha avó, foi ela que me criou e nunca me deixou só, ela que me educou, me deu do bom e do melhor, tava comigo nas horas boas e também nas piores. Em todo lugar que eu ia, ela estava lá, presente em todos os lugares pra me apoiar, na escola catequese, na banda ou na invernada, ela sempre me mantinha longe das coisas erradas. Tenta coisa pra falar dessa senhora, foi difícil quando eu tive que ir embora, afinal foi com você que passei toda a minha vida, sei que pra você também foi difícil ver minha saída. Sinto falta de você, difícil de explicar, como você era o melhor lugar para estar, só sei que sem você eu nem sei se existo, e sempre que chove eu lembro dos bolinhos fritos. Eu tenho você por perto, eu tenho você por perto e agora tô sem, tudo que você fazia era para o meu bem, peço desculpas por algumas coisas que eu fiz, é que nessa vida eu sou só mais um aprendiz. Amo muito você, amo muito a senhora, vem me visitar, não demora. Amo muito a senhora, vem me visitar, não demora.